Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência do meu parto natural sem anestesia aqui na Irlanda. Como começou as contrações? O que são as contrações? Como é que você sabe que você tá em trabalho de parto? Então, vamos começar do começo, né? Eu já tinha planos de engravidar, já tava preparando o meu corpo. Eu cortei álcool, eu cortei cigarro, eu ia fazer exercício no mínimo três vezes por semana, tinha uma dieta saudável. Óbvio que eu comia minha pizza, não ia deixar de comer pizza, meu hambúrguer que eu gosto, uma batata, mas isso não é o que eu como todo dia, mas eu comia. Então, a primeira tentativa de engravidar, eu engravidei. Então, tudo tem que ser levado em consideração pra entender como foi o meu parto. Eu não tive problema nenhum na gravidez, a não ser enjoo. Eu fiquei bem enjoada no começo da gravidez, a ponto de enjoar tomar água. Pra tentar tomar ou comer alguma coisa, eu tomava água com limão, água com gás e limão. Foi até dica de uma amiga minha. Funcionou por um tempo, mas depois parou de funcionar. E passei por essa dificuldade de enjoo no começo, mas tudo bem. Continuei tendo uma gravidez normal, o feto tava se desenvolvendo normalmente. E, querendo ou não, por conta do coronavírus, eu tive a gravidez durante o coronavírus. O começo, né? De toda a pandemia e toda aquela coisa. Eu fiquei muito assustada por conta disso. Desde fevereiro de 2020, eu meio que self-isolei. Pendi pra minha médica porque o meu emprego, na época, eles não estavam seguindo os protocolos de se proteger do corona. Eles estavam tratando realmente como uma gripezinha. Então, por conta disso, eu falei pra minha GP e eu fiquei desesperada pra fazer um ultrassom, pra ter certeza que o bebê tava ali, que o feto tava vivo, que tava tudo bem. Que eu acho que todo mundo se sente assim. Um exame de urina não é suficiente pra você sentir. Eu realmente tô grávida, eu tenho um neném dentro de mim. Enfim, esse é o começo. Fiz o exame e vai fazendo follow-up com o clínico geral. Não teve problema nenhum na gestação. O que ajuda a você ter um parto natural. Porque, óbvio, uma pessoa com uma complicação tem que ser fechada no mais detalhe, mais atenção, pra ver se realmente tá tudo certo. No caso, graças a Deus, não precisa ser. Como começou as contrações? O que são as contrações? Como é que você sabe que você tá em trabalho de parto? Gente, quando a gente entra em trabalho de parto, entrar em trabalho de parto ativo, eu já tava no hospital, eu tinha olhos, eu já tava sentindo dor, eu tinha olhos. Então, começa aos pouquinhos. Eu já tava perdendo o tampão mucoso, que é o que segura, que é tipo uma barreira entre a placenta e a saída da vagina pra evitar entrar bactérias, assim. Essas coisas sendo tipo, eu não sou profissional nisso, mas é algo sendo tipo. Então, esse meu tampão mucoso, que protegia ali o neném de infecção e tal, já tava saindo desde as 39 semanas. Saiu bastante. Durante vários dias, antes daquela semana, eu cheguei até aí no hospital, pra ver se tava tudo certo. Eles mediram o batimento cardíaco do neném, mediram se eu tava dilatado e tal, e não tava me mandando pra casa. Tudo bem. Isso foi, acho que na terça da semana que o Josh nasceu. Terça ou quarta. E eu comecei a sentir que talvez eu estivesse entrando em trabalho de parto na sexta à noite. E como é que eu sabia que eu tava entrando em trabalho de parto, que talvez estivesse entrando? Eu não sabia, não tinha certeza. Começou com uma dorzinha pequena, como se fosse uma cólica, sabe? Quando a gente tá menstruada, e a gente sentia aquela cólica. E a cólica que vinha, eu sentia cólica, melhorava, aí vinha, passava, melhorava, voltava, e ficou nessa. E eu falei, gente, esse negócio aí tá muito estranho, eu acho que talvez eu esteja, meu corpo talvez esteja se preparando pra o Josh vir. E é realmente isso. Usei o Baby Center durante toda a minha gravidez, e lá no Baby Center tem o tracker pra isso. E eu não sabia como era a forma certa de fazer o tracker disso, mas eu comecei a usar lá o tracker deles. Eu sentia cólica, botava lá, aí sentia uma dorzinha, quando passava, parava. Aí, quando começava de novo, colocava no tracker. E nisso ele media de quanto e quanto tempo eu tava sentindo essas dores, que eram as cólicas, né? Isso começou às 10 da noite, da sexta, foi uma coisa leve, e eu, ah, né? E começou, e continuou, e não parou essa dor. Mas assim, não era uma dor horrível, era uma dor de cólica suportável. Quando foi umas 2 horas da manhã, eu comecei a usar o Tense Machine. O Tense Machine pra mim, gente, era pra ser falado pra todo mundo. O Tense Machine me ajudou bastante com a relação à dor do parto, enfim. Óbvio que na hora de empurrar o neném, aí ela não tem como, não tem Tense Machine que agir. Mas ela meio que faz o seu corpo se acostumar com aquilo. Eu não sei explicar direito, eu só sei que pra mim funcionou. Eu fui descobrir a Tense Machine na minha, acho que nas duas últimas semanas de gravidez. Eu comprei uma semana antes que o Josh nasceu. Porque quando eu tava perto de fazer 40 segundos e eu sabia que eu tava perto de o Josh vim, eu comecei a assistir vídeo de partos. Tem um programa na Inglaterra, no Reino Unido, que é só sobre parto. E lá mostra histórias reais de mulheres tendo parto de várias maneiras. Partos naturais, partos que dão problema, não sei o que. E eu evitei esse tipo de conteúdo a gravidez todinha. Eu realmente não queria ver parto, porque era um medo muito grande que eu tinha no parto. E a gente tem realmente aquele terror, tipo, é a maior dor da vida. Parece que seus ossos estão quebrando. Gente, não vou dizer que é uma dor maravilhosa. É uma dor, só que você tá trazendo um ser pra nossa terra. É uma sensação de poder e realização muito forte. Que acaba que a dor fica realmente em segundo plano. Sobrando no geral. Mas quando você nunca experimentou isso antes, não passou por essa experiência, você não sabe. Então a gente só fica naquele pensamento, naquela ansiedade. E a ansiedade corroendo a nossa cabeça. Especialmente sobre a hora do parto. Que era o que pra mim era... Nossa, eu queria nem ver. Mas como já tava perdendo a tampão a mucosa, sabia que tava pra vir. Falei, gente, eu tenho que enxergar a realidade dos fatos. Como é? O que que pode ser? Deixa eu ver outras mulheres sendo. Será que é realmente horrível, assim? Que pra mim é... Não tô dizendo que parei horrível. Mas a minha cabeça era horrível. Era uma cena, assim, de quase filme de terror. Minha experiência. Falando por mim. Aí comecei a assistir esse programa. One Born Every Minute. Que é o programa do Reino Unido. E eu assisti isso toda noite. E ficou eu, meu marido e minha sogra. Toda noite eu assisti esse programa juntos. Eu fazia o chá de raspberry. Que eu não sei como falar raspberry em português. Esse chá ajuda a você entrar em trabalho de parto. Eu tomava esse chá. E assim, outra coisa que eu esqueci de falar. Eu também fiz meditação. É questão de respiração durante a gravidez. Eu rezei bastante. Eu pedi muita ajuda da Nossa Senhora durante toda a gravidez. Toda noite. Desde, não sei, acho que... Quando eu descobri, né, que tava grávida. Descobri que eu tava grávida com seis semanas, eu acho. Oito semanas. Então, desde ali, eu comecei a ver que era. Então, são passos, né? Coisas que eu fiz durante os meses de gravidez. Então, eu fazia meditação pelo menos cinco minutos por dia. De cinco a dez minutos. Eu não conseguia fazer mais do que isso. Mas só em você estar lá se focando e prestando atenção na nossa respiração, eu acho que já ajuda. É melhor do que não fazer. Eu pedi ajuda e a benção da Nossa Senhora toda noite. Rezava a oração da Nossa Senhora do Bom Parto. Que é assim, maravilhosa. Eu acho que... Óbvio que cada um tem sua crença. Não tô dizendo que é certo ou errado. É o que realmente foi comigo e é o que eu creio. Então, eu rezava pra ela toda noite. E no final da gravidez, eu tava dançando pra mexer os ossos, né? Mexer tudo. Vou botar a foto aqui. Então, dançando ali. Eu tava... Eu dançava, andava, caminhava e tal. Eu tava com 39 semanas e... Três, quatro dias. E o Josh nasceu com 40 semanas mesmo. Até que o médico deu de quando ele ia nascer e foi quando realmente ele nasceu. Virginiano. Raiz. Eu fiz isso. Eu assistia toda noite o programa, tomando meu chazinho de raspberry. Raspberry, porque é dançando em raspberry já tô aí. E na sexta noite, eu comecei a assistir a dor. Comecei a usar o track do aplicativo. Umas duas, três da manhã, eu comecei a usar a Thames Machine. Que é tipo um eletrodo que coloca aqui nas costas. E eu tava ainda trocando ali. Era eu na internet trocando. Eu comecei a ver que diminuiu. Tava de tipo um espaçamento entre essa cólica de sete minutos, nove, seis. Ficava nessa. Então, tava certinho. Quando você começa a ficar certinho, aí você tem que prospeitar. Eu vi que tava espaçando. Eu falei... Então, parou, né? Vou dormir. E aí, acho que eu devo ter dormido de três às cinco horas da manhã. E aí, eu acordei já com uma dor mais considerável. Já enchi a banheira, coloquei minhas músicas, mantras, orações. Toda aquela coisa pra realmente me conectar com o meu eu e com Deus. E com Nossa Senhora e com toda a minha crença que é bem vasta em várias coisas. Então, eu me conectei bastante. Rezei, tentava ficar calma e não me estressar. E usando o tracker. Então, ali quando começou a doer mais, eu já fui fazer a banheira, né? Me acalmar, relaxar e tal. E ficar tranquila. Eu não me desesperei em nenhum momento. De verdade. Eu tava bem de boa. Porque eu sabia que ia ser uma coisa que ia ter que acontecer. E eu não... Vamos viver o momento, né? Comecei a sentir essa dor. Aí, o meu marido já ligou pra mãe dele. Talvez fosse precisar que ela viesse. Isso era no sábado de manhã. Aí, fui tomar café da manhã. Tipo, vivendo. Ali, sentindo a dorzinha constante. Depois de eu botar a minha banheira lá. Já com a Tens Machine aqui nas costas. Eu vi nos reviews a forma de usar. É bom que você usa essa Tens Machine do começo. Não quando estiver forte. Porque aí não vai fazer diferença. Já vai estar forte. Mas se você usa do começo, ela meio que faz você se acostumar. Eu não sei explicar, gente. Não sei realmente. Enfim. Eu vou colocar aqui o que é. Vocês podem pesquisar. E ver se vocês querem. Eu realmente indico. Que se você quer ter um parto natural. Uma Tens Machine seria bem useful. Eu liguei para o hospital. Devia ser umas 11 horas. Aí, eu falei para ela. Falei, ó. Estou sentindo umas dores. Uma cólica. Estou de 40 semanas. Já venho perdendo meu pão mucoso. O que você acha que eu devo fazer? E eu ligava para o hospital. De 37 semanas, eu ligava para o hospital. Eu sentia uma coisinha ligar para as enfermeiras. Gente, está tudo bem? O hospital público, né? Então, ligava assim. Atendia qualquer enfermeira. E eu perguntava. Estou sentindo isso. É normal? Quando começou a sair o tampão mucoso. Ligava para ela. Está saindo isso. É ok. Foi de primeira viagem, né, gente? A gente não sabe o que esperar. A gente não sabe. Mesmo que a gente assista o vídeo. Que a gente leia. Na hora que está passando. Na hora do vamos ver. É assim. Não tem. Você fica preocupada. Você fica ansiosa. E tudo ligava lá. Mas, nesse dia, ela falou. Vem e traga a sua bolsa. Eu falei. Eita. Falei. Pronto. Ela pedia para ir para o Maia. Ela é meu marido. Eu falei. Ela falou para me levar a bolsa dessa vez. Acho que, talvez. Eu acho que eu falei. Na, talvez. Hoje o Josh vem. Ela falou. Tá bom, né? A gente foi para o hospital. E cheguei lá. Sentindo dor. Da última vez que eu fui. Da última vez que eu tinha ido. Pegaram uma cadeira de rodas. Me colocaram. Me levaram. Alguma pessoa foi me empurrando e tal. Eu falei. Nossa. Fiquei. Prestativas. Aí, nesse dia. Nesse dia que eu realmente estava. Em trabalho de parto. Entrando em trabalho de parto. Não teve cadeira de rodas. Não teve. Ninguém me ajudando. Lá vai eu na fila. Em pé. Falar com a mulher lá da recepção. Nada a ver com o que tinha acontecido. Não, talvez quando estava tudo bem. Aí, lá vai eu subir para o segundo andar. Que é o andar do hospital. E esse meu marido estava. No estacionamento. Porque não podia subir. Né? Coronavírus. Ah, mas ela estava tudo lá. E eu só, tipo, subia. Eu com o celular e tal. E comia bolsa. Que eu tinha levado líquidos. Sabe? Lucoseide. Levei muito lucoseide. Que é como se fosse uma bebida energética. Quando eu cheguei lá. Falei para ela. Eles colocaram o monitor de contração. Colocar uma foto aqui. Né? Por um tempo. Acho que já ficou a meia hora. Deve ter ficado no hospital. Um, ó. Meio dia, sabe? Viu que estava realmente com contração. De certo em certo tempo. Ela checou. Eu estava com dilatação de... Isso era dois centímetros. Era quatro. Cabeça de mãe. Gente, eu não tenho certeza do que era. Mas era menos... Era entre quatro e dois. Então já estava dilatada. Ela falou, você vai subir. E então jástadia. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma